Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? XRP como era esperado, não aguentou tamanha força compradora, entraram no mercado da XRP 8 bilhões de dólares, é mais do que muitas criptomoedas nos últimos dias, foi um volume brutal, ela chegou a ter 4 bilhões de dólares de volume, acho que foi o maior volume que teve das criptomoedas, final do processo chegando, muita coisa acontecendo, e ela parou para fazer um pullback lá perto dos 50 centavos de dólar, o que já era esperado, depois de tamanha força compradora, o volume caiu pela metade, pulou dos 4 bilhões de dólares para 1.98 bilhões de dólares, a gente também tem 26 bilhões aí, o beckzinho tranquilo, sereno, a gente vai ver a XRP trabalhando nessa região agora dos 50 centavos, é bom acostumar. Eu sou o Raomaro, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa um like, já torne-se inscrito aqui do canal, lembrem-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e vamos para mais um dia de vídeo. Pessoal, a XRP vai fechar a semana maravilhosa, não dá para reclamar, mais uma semana de alta, a gente está testando aí os topos, tá? Esse teste de topos é interessantíssimo para o investidor, a gente tem aqui um canal que me incomoda muito, aqui nos 55 centavos, é onde o preço não tende a fechar negócios acima desse preço, tá? Eu ajustarei aqui para os 55,14, é onde o preço não fecha de jeito nenhum, se você quiser ser mais conservador ainda, os 53, 54 centavos, aí mesmo que o preço não fechou nenhuma vez, eu vou ficar aí com esses 53 centavos e deixar sombras de falso rompimento do lado de fora, a mesma coisa acontece aqui nessa região dos 32 centavos de dólar, então nós temos o quê? Uma consolidação, testamos o topo da consolidação como já era esperado, ficamos muito longe da média de 8 períodos, tá? Então um pullback seria necessário para depois uma outra tentativa de explosão de alta aqui nessa região. Você pode analisar que aqui nos 49 centavos de dólar tem um fluxo comprador brutal esperando o preço, pode ser um fluxo de liquidez, o preço pode vir buscar então esses 49 centavos, pegar todas essas ordens compradoras para depois subir, eu falei sobre isso no meu último vídeo, tá? Mas se a semana fechar aqui perto dos 53, 52, possivelmente a próxima semana vai tentar romper esse topo anterior aqui, então a gente está numa espécie de topo duplo, eu já fico com o pé atrás com medo, ele pode voltar a fazer isso aqui pessoal, vim buscar os 32, tentar subir aqui novamente, então essa é uma região vendedora, ligue o seu sinal de alerta, já bateu e já voltou. Quando você olha para o preço da XRP no gráfico do diário, a gente tem o quê? A mesma coisa que aconteceu nas outras semanas, ó, tentativa de rompimento, deixa um monte de sombra, volta a cair, testa a média de 8, assim como foi aqui, tenta imprimir força compradora novamente, volta a cair, vamos ver como ele vai imprimir essa força compradora aqui nesse topo agora, se começar a fechar candles acima dos 58 centavos de dólar, eu acredito uma alta, se não conseguir fechar esses candles acima dos 58, vai ficar mais complicado. Eu acredito que a gente vai fazer um pullback nessa região aqui, perto dos 45, 44 centavos de dólar, para depois voltar a subir, a queda de hoje foi uma queda um pouco mais forte, tá pessoal? Depois de deixar dois inside bars, uma tentativa de rompimento desses 53, 94, veja a força desses, se eu ajustar aqui para os 54, o preço fica bem mais fiel, veja a força dessa região aqui, onde o preço não fecha candles de forma alguma, tá? A gente tem que ficar esperto quanto a essas regiões, são regiões de perigo, toda vez que bate aqui, ele volta para a região aqui de baixo, então a gente tem que tomar cuidado, a partir de agora é sinal de alerta total na XRP, a oportunidade, eu tentaria pegar um pullback, primeiro padrão de pivô de alta, a gente entra comprado aqui no sinal, no candle de reversão ou no candle gatilho, para tentar buscar aí lá em cima novamente, tá? Quem realizou lucro, realizou, aqui é o local de realizar lucro, eu realizei meu lucro, tá pessoal? Eu tinha uma parte das minhas criptomoedas compradas nos 50 centavos, outra parte comprada nos 46 centavos, outra parte comprada nos 39 centavos, e aí eu realizei lucro de toda essa brincadeira aí, saí fora do mercado, fiquei líquido no mercado, agora eu vou esperar uma nova oportunidade de compradora, até porque da outra vez eu fiquei preso nessa região e não quero ficar preso de novo, tá? Mesmo tendo experiência, acontece de ficar preso nessas regiões, tá? Então o processo está aí, muita coisa acontecendo, CEO da Ripple com muita expressão aí no mercado financeiro, mas vamos ver aqui o que vai acontecer, eu vou esperar aqui a próxima oportunidade perto da média móvel de 20, deixou o pivôzinho, eu entro comprado. Se você olha para os indicadores, MACD precisa de um pullback muito esticado, RSI volta a cair e estocástico vira para baixo também, assim como as médias móveis podem virar para baixo um pouquinho mais atrasadas, fazer seu pullback também, tá? Essa é a minha análise da XRP para o dia de hoje, se você gostou aproveita, deixa um like, torne-se inscrito aqui do canal, lembre-se de nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, aquele abraço para todos vocês, até a próxima e fui!